O que finalmente consegui depois foi tentar-me afastar e... Já sabias assim que conseguisse afastar-se um bocadinho e o que fazia-lhe para ele? É sempre um bocadinho mais difícil quando se cria a distância, mas ele não largou os braços. Onde é que ele ganhava mais? Ou você ganhava mais? Penso que ganhava mais na Chicano e no Mil, aqui do meio. Eu conseguia mais, na Parabólica é onde ele ganha mais vantagem, mais velocidade e depois a rede. Sim, sim.